Olá pessoal, meu nome é Guilherme Félix, eu sou dentista da Clínica Léria aqui em Brasília. Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pro nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, a gente faz vídeos interessantes sobre odontologia toda quinta-feira. E não deixe de deixar seu like, tá? Que é importante pra gente. Hoje o tema do nosso vídeo é como limpar minha prótese protocolo sobre implantes. Se você aí fez um protocolo e acha que terminou o protocolo sobre implante, tchau dentista, vai embora pra casa e acabou, não é bem assim, tá? A protocolo, ela precisa de uma manutenção. É como se você tivesse comprado um carro. Quando você compra um carro, você tem que ir e voltar pra fazer as revisões. A prótese protocolo, como tem parafuso, tem implante no meio, você tem que fazer as revisões também. A gente recomenda de seis, seis meses fazer a manutenção do seu protocolo. O que o dentista vai fazer na manutenção? Vai checar como é que tá a prótese, se os parafusos estão bem apertados. Vai checar como é que tá a sua gengiva. Porque como a prótese é bem próxima da gengiva, às vezes você pode comer um alimento, principalmente quem come muito grão, come castanha, essas coisas assim. Às vezes a castanha ou o grão entra por debaixo da prótese protocolo e fica ali machucando a gengiva. E você não consegue tirar. Então, tem várias nuancesinhas que o dentista vai ver na hora. E aí, se precisar trocar um parafuso, ele troca. Se precisar apertar um parafuso, ele aperta. E aí, ele vai fazer toda a manutenção para você continuar com a sua prótese. Daqui a seis meses, voltar e fazer a manutenção novamente. Assim como os dentes naturais. Os dentes naturais, a gente também não tem que ir para o dentista fazer a limpeza. Então, é mais ou menos do mesmo jeito. Bom, eu tô aqui mais para ensinar agora como é que você vai fazer a limpeza em casa. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui do que você pode usar para fazer a limpeza em casa. Bom, primeira coisa, então, você vai comprar esse aparelhinho, um aparelho parecido, na verdade, né? Que esse aqui é um jatinho de bicarbonato. É um chamado Waterpik. Então, todo mundo que tem protocolo deveria comprar esse Waterpik. Existem similares, tá? Mas você vai buscar pelo Waterpik, que é o primeiro que lançou, o original. E vai ver os similares onde tem na sua cidade. Aí, o que consiste esse Waterpik? É um jato que vai com água, às vezes coloca um pouquinho de bicarbonato, tá? Então, é como se fosse um lava-jato mesmo, tá? E aí, vai sair dessa pontinha aqui do Waterpik, vai sair um jato que você vai limpar a sua prótese. Então, o que você vai ter que fazer? Levantar o lábio, ir na região entre a gengiva e a prótese e jogar o jatinho. Aí, você vai acionar e vai acionando e indo para a lateral. Aqui dentro, você enfia lá dentro e a mesma coisa, e vai jogando o jatinho. Eu vou mostrar agora no modelinho da gente, da Nacional Osso. Se vocês tiverem interesse, quem é dentista aí também, em adquirir um modelo para mostrar para o seu paciente, é nosso parceiro, é a Nacional Osso. Eu vou mostrar aqui agora a limpeza, como é feito no modelinho. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, você vai pegar seu Waterpik ou aparelho similar, vai levantar seu lábio, igual eu falei, e vai colocar o aparelho aqui, entre a gengiva e a prótese. Que tem aquele espaçozinho, tem um espaçozinho aqui de um milímetro, tem vezes que fica até menos, fica bem rente a sua gengiva. E tem vezes que fica um espaço maior. Aí você vai posicionar aqui, entre a prótese e a gengiva, e vai acionar. Aí você vai jatear. E aí esse jato, ele vai jogando o alimento para dentro da sua boca. Aí você vai cuspindo o alimento, a sujeira, e você vai cuspindo, e depois escovando sua língua, né? Mas aí essa primeira etapa é jogar o Waterpik. Você vai jogando, jogando ao redor, aí você vira na bochecha e vai jogando também, soprando o Waterpik, certo? Aí você usou o Waterpik, você vai para a próxima etapa, que é o uso do Passafil ou Superfloss. Eu vou mostrar a diferença aqui para vocês. O Passafil, o Passafil é essa agulhinha de borracha. Então, você vai ver que é uma borrachinha flexível. E aí você vai colocar um fio dental dentro dela. Qual a dificuldade disso aqui? Tem que ser bom das vistas. Aí eu consegui, mas é bem difícil. Quem não tiver com a vista boa, não consegue não. Aí você passou aqui o fio dental, fica como se fosse uma agulha e linha mesmo. E aí você vai pegar a sua prótese, e aí você vai passar aqui nessa região, entre a gengiva e a prótese. Aí ela vai sair, ela vai sair aqui embaixo, aí você vai puxar por dentro da boca, e aí vai higienizar. Aí você vai puxar de um lado e do outro, fazendo a higiene. Aí você vai puxar para um lado, para o outro, tá? E aí você puxa aqui e vai sair o fio. Aí você vai na outra área, entre outro implante e outro, e vai tentar entrar também. Tem área que você não vai conseguir entrar, dependendo da prótese. Porque às vezes a prótese fica bem coladinha na gengiva, igual eu te disse. Aí nessas áreas você não vai machucar, né? Você vai deixar sem fazer essa parte do passafio, vai só com a terpique. Mas se der para passar, você passa. E aí sempre puxando do outro lado, vai usar o passafio aqui, puxando lá por dentro da boca, ó. E aí você vai higienizar de um lado e do outro, passando. E aí vai tirar. Se você quiser, você pode trocar o fio a cada passada, tá? Aí depende de como você quer fazer a sua higiene. Aí você tira esse fio e coloca o outro. Eu, particularmente, não gosto muito do passafio. Porque eu acho ele muito grosso e ele às vezes machuca. Eu gosto mais do... Eu não tenho vínculo com a Oral-B nem nada não, mas... Eu gosto muito do Superfloss. Que é esse produto aqui. Por quê? Porque ele é mais flexível e mais fino. Então, eu vou tirar um aqui para vocês verem. Ele já vem prontinho aqui. Bom, aí... Esse aqui é o Superfloss. Então, qual é a vantagem do Superfloss? Ele tem essa pontinha mais fininha. Então, ela é bem mais fininha que o passafio. Não é tão dura. É bem molinha. Aqui tem essa parte que é o algodão. Que é um algodãozinho que vai pegar a sujeira e vai agarrar na sujeira. E o fio dental normal, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui que já vem pronto. E vai colocar a mesma coisa. Colocar aqui nessa região. E puxar pelo céu da boca, ó. Aqui, eu vou virar aqui para vocês verem. Aí puxa por dentro, ó. Aí é que a sujeira vai ficar agarrada nessa partezinha que tem como se fosse esse cotonetezinho aqui, tá? Aí é a mesma coisa. Você vai passar em todas as regiões que der. Vai tentando. É tentativa e erro. Vai testando aqui do lado do implante. Olha, passou. Aí passou lá no céu da boca. Aí você vai e puxa por dentro do céu da boca. Ó. E limpa. Beleza? Então, basicamente, é assim. E aí, depois você vai e escove os dentes normalmente. E a prótese também. A higiene básica é essa. E aí, você vai de seis a seis meses no dentista para fazer a manutenção. Se você fizer isso, já ajuda bastante o dentista. A chance de você ter problema gengival é bem pequena. Se você conseguir usar o Waterpik e o Passafio, ou o Waterpik e o Superfloss, que eu considero melhor. E aí, você vai no dentista, basicamente, para ver questão de parafuso. Como é que está o aperto. Você tem que trocar algum parafuso ou algo do tipo. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. Obrigado.